como vender drogas online rápido bom mas calma aí pessoal antes eu não estou aqui para ensinar vocês a como vender drogas online estou aqui para falar sobre o seriado que saiu na netflix que tem esse nome um pouco meio que inusitado mas que realmente chamou um pouco minha atenção por ter esse nome como vender drogas online eu achei um pouco diferente do que eu já estou habituado a estar assistindo e resolvi assim estar vendo essa série para saber se vai estar valendo a pena ou não e lembrando essa série eu não estou aqui fazendo apologia ao uso de drogas e também ao tráfico de drogas que é ilegal e pode todo mundo morrer e ser preso fazendo mas que essa série ela me deixou dois significados muito importantes ao qual no final do vídeo você vai saber qual é esse significado mas antes da gente continuar não deixe de se inscrever em nosso canal porque a gente sempre coloca aqui todas as quartas-feiras novos vídeos sobre séries sobre filmes que estão saindo tanto na netflix quanto também no cinema vai estar vindo agora um filme novo aí que vai estar já está em cartaz que a gente vai estar assistindo e também depois vai estar falando sobre ele e então você já se inscreva logo aqui embaixo clicando no sininho e também no botão de se inscrever que aí você vai estar sempre sendo notificado quando sair os nossos novos vídeos agora vou continuar então com o que é mais ou menos sobre o que fala sobre essa série bom essa série ela é bem curta ela tem se não me engano que são seis capítulos e cada capítulo gira em torno de 30 minutos por capítulo ou seja quem gosta de assistir a série bem rapidinho vai conseguir assim terminar essa série em um dia tranquilamente ah tem uma parte já lá no finalzinho lá da série lá que eu acho muito engraçado cara quem já viu aí Shark Tank vou deixar aqui em cima aqui mais ou menos é o que que é esse Shark Tank não é aquele Shark Tank turururu não aquela musiquinha não tem demência é é um programa aí sobre empreendedorismo e tem uma parte dentro dessa série que fala quase igual a essa parte do Shark Tank que é a parte lá do empreendedorismo lá voltado lá o ramo de drogas lá o Ecstasy que é o no caso que essa série acaba abordando então assiste lá essa série e depois volta aqui que você vai saber o que que é que eu estou falando ah já ia esquecendo também o que que são aquelas duas coisas que eu falei no começo do vídeo bom a primeira ela é bem simples ela fala sobre uma coisa muito interessante que é a parte de você trabalhar com o mundo online voltado para essa parte de vendas ao qual todo mundo que gosta de trabalhar com vendas sabe que realmente é um ramo que você pode escalonar aí os seus ganhos bem altos né e com a internet assim acaba aumentando mais ainda os seus ganhos porém essa parte da internet pode abrir sua mente para vários outros aspectos não somente a venda são vários outros modelos que você pode estar utilizando a internet a seu favor e também você pode estar utilizando até mesmo para trabalhar em casa eu achei há um tempo atrás aí um ebook eu vou estar deixando ele aqui embaixo na descrição que te ensina algumas coisas que você pode estar utilizando a internet a seu favor então vai ser logo o primeiro link que eu vou estar deixando aqui embaixo e a segunda coisa que também me chamou a atenção é que tem uma certa parte lá dessa série que ele toca em dois pontos bastante cruciais ao qual um deles eu até já falei aqui que é sobre depressão eu vou estar deixando passando aqui em cima ou aqui eu não sei qual é o lado é o card de um filme que eu já falei sobre essa parte que é de depressão e também uma outra parte que é sobre a traição também fica uma partezinha lá dessa série que fala um pouco sobre a traição lá de um casal lá junto com a filha que é uma das protagonistas dessa série bom, então esses foram meus dois pontos cruciais que eu achei nessa série que fala muito bem e caso você ainda não tenha assistido essa série assiste lá e depois volta aqui e deixa aqui no comentário o que é que você achou sobre ela também bom galera, por hoje é só vou me despedindo, foi bem rapidinho aqui sobre essa nova série de como vender drogas online rápido e não aconselho vocês a utilizar drogas e nem muito menos vender também e por hoje é só vou me despedindo e até o próximo vídeo valeu! Tchau! Tchau Tchau Obrigado.